Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus livros favoritos dos meus autores favoritos. A gente sempre tem aquele autor favorito, aquele que a gente gosta bastante. E hoje eu vim mostrar pra vocês os meus livros favoritos dos meus autores favoritos. Então vamos lá. Ah, e esse vídeo ele tá sendo gravado em conjunto com o Agabus e com o Ezequiel. Nós estamos fazendo o Veda Meia Meio Nós Três. E eles também estão lançando no canal deles esse mesmo vídeo. Então não esquece de ir lá no canal da Gabs e do Ezequiel pra conferir o vídeo deles, tá bom? Vamos lá. Uma das minhas autoras favoritas é a Guilherme Flynn e ela já tem quatro livros publicados aqui no Brasil. E eu já li os quatro livros. Eu tenho aqui, tá aqui em cima, aqui não vai dar pra ver. Eu tenho os quatro livros, já li os quatro livros. Mas o meu favorito da Guilherme Flynn, que é uma das minhas autoras favoritas, é Garota Exemplar, com certeza. Foi o primeiro livro dela que eu li e eu simplesmente me apaixonei por este livro. A adaptação também é maravilhosa, é um filme incrível. E eu li por causa do filme. Esse aqui foi um dos primeiros grandes plot twists, assim, que eu li. E eu simplesmente amei esse livro. Ele é muito, 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 muito bom. Ele conta a história da Amy e do Nick. Eu até lembro o nome dos personagens. Da Amy e do Nick. Um dia, no aniversário de casamento dos dois, eles estão casados há cinco anos, mais ou menos. Acaba acontecendo uma coisa, né? A Amy, ela acaba sumindo. E a gente vai ver esse livro em duas perspectivas. Pelo Nick, em primeira pessoa. E pela Amy, nas cartas, né? Que ela deixa, ela tem um diário que tem escrito várias coisas. E a gente fica naquela de quem é o culpado dessa história. O que aconteceu com a Amy. Se o culpado é o Nick. Se a culpada é a Amy. A gente não sabe quem é o vilão nessa história. Porque ele fala uma coisa e ela fala outra. Então a gente fica naquela de quem é o culpado. E, gente, essa história é incrível. Esse livro é maravilhoso. E eu amei esse livro. E ele é o meu favorito da Gillian Flynn. Agora, um autor que eu amo. Que a maioria das pessoas também ama. E também é um dos meus favoritos. Igual o da maioria das pessoas. Que é Stephen King. Eu amo Stephen King, gente. Eu amo demais Stephen King. E já li alguns livros dele. Acho que eu li uns seis. E Dança da Morte, com certeza, é meu favorito. A maioria das pessoas é It, né? It é a coisa. É o favorito. Também é um dos meus favoritos. Mas a Dança da Morte é mais, assim. Dança da Morte me pegou de uma forma. Eu li esse livro. Fiz leitura conjunta com a Samara Pimenta. E eu amei esse livro com todas as minhas forças. Eu também amo It. Mas esse aqui é, assim, demais. Ele é muito, muito bom. E esse aqui, ele conta a história de uma super gripe. Que acaba se... Na verdade, por um erro num laboratório. Ela acaba saindo desse laboratório. E ela mata 99,9% da população mundial. Ela mata praticamente todas as pessoas da Terra. Só algumas pessoas sobram. E nessas pessoas que sobram, formam um grupo de pessoas boas e um grupo de pessoas ruins. Aqui, o livro se passa nos Estados Unidos. E o grupo de pessoas ruins vai pro lado da mãe Abigail. E o grupo de pessoas más vai pro lado do Randall Flagg. E é uma história incrível, gente. Ele é um calhamaço. O livro mais grosso que eu já li em toda a minha vida. Tem 1.200 páginas. Mas são 1.200 páginas que você lê, assim, ó. Começa a ler, gente. E deslancha, assim. Uma leitura muito boa. Não é a leitura mais fácil do mundo. Porque é um livro muito grosso. É difícil de ler. E, realmente, algumas partes são bastante arrastadas. Porém, é um livro incrível. É meu favorito do King. Que é um dos meus autores favoritos. E a Dança da Morte é maravilhosa. Esse livro é incrível. Eu amo demais. Agora, um autora que eu amo. Um autora que eu amo demais. Eu já li... 4, 5 livros dela. E esse aqui é, com certeza, o meu favorito. Que é a Sarah J. Maes. E o livro favorito dela, pra mim, é Corte de Nevo e Fúria. Da trilogia de Corte de Espinhos e Rosas. Esse aqui é o segundo livro. E... Esse livro aqui, ele... Ele... É bastante diferente do primeiro. Porque ele dá um twist, assim, na história. A história, ela ia por um lado, de um jeito. E, chegando nesse livro, ela muda completamente. E você se apaixona... Se apaixona pelos outros personagens que aparecem aqui nesse livro. É um livro muito bom. A escrita da Sarah J. Maes é incrível. Tudo que essa mulher escreve é maravilhoso. Eu já li toda a trilogia de Corte de Espinhos e Rosas. Agora, eu li Trono de Vidro, que eu também amei. Esse é um dos meus favoritos. Porém, Corte de Nevo e Fúria ainda é meu favorito. Mas, né... A série de Trono de Vidro, eu ainda vou dar continuidade. Só li o primeiro. E... Gostei muito. Sarah J. Maes é uma das minhas autoras favoritas. Esse aqui é... Por enquanto, ainda é meu livro favorito dela. Agora, um autor... Que eu tenho quase todos os livros dele. Não li todos. Eu li, acho que, oito livros dele. Mas, pretendo ler mais alguns ainda. Pretendo ler dois, pelo menos, esse ano. Que é o Nicholas Sparks. Nicholas Sparks é um dos meus autores favoritos. Ele tem uma certa... Fórmula em alguns livros. Mas, esse aqui é o mais diferente de todos dele. Que eu já li. Que é um Porto Seguro. É meu favorito dele. E, esse aqui é, com certeza, o mais diferente, assim... De todos. E, é o meu favorito. De um dos meus atores favoritos. Que é o Nicholas Sparks. E, esse aqui, ele conta a história da Kate. Que é uma jovem. Que passou por algumas coisas aí na vida dela. E, ela vai parar numa cidadezinha bem pequenininha. Chegando lá, ela vai começar a conhecer um cara. Um cara chamado Alex. Que ele tem dois filhos. E, ela vai se desenrolar a história. Através disso, né? Dessa nova... Dessa nova... Dessa nova... Amor, assim, na vida dela. E, das coisas que aconteceram no passado dela. Ela passou por um relacionamento abusivo. E, ela vai começar a curar, né? O seu coração nesse novo lugar. E, ai, esse livro é lindo. Eu amo esse livro. É meu favorito. De um dos meus atores favoritos. Que é o Nicholas Sparks. Agora, uma autora. J.K. Rowling. Claro, né? Gente maravilhosa. Rainha do mundo. E, da... De Harry Potter. Eu resolvi pegar Enigma do Príncipe. Que é o meu livro favorito de Harry Potter. Eu amo, 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 amo esse livro demais. O filme. O filme mudou. O filme, né? Tirou tudo que tem aqui nesse livro. Tudo de maravilhoso que tem nesse livro. O filme tirou? Tirou. Mas, mesmo assim, né? Fazer o quê? Leia o livro. Esse aqui é o sexto livro da série de Harry Potter. Que é a minha série favorita. Minha... Tudo pra mim, gente. Harry Potter. Harry Potter. Minhas duas únicas tatuagens que eu tenho na minha vida são de Harry Potter. Eu me apaixão por Harry... Eu não falo muito aqui no canal de Harry Potter. Porque, acho que... Sabe? Todo mundo já conhece tudo sobre Harry Potter. Então, eu... Eu não falo muito. Porém, é tudo pra mim. Tudo pra mim. Tudo do meu coração. Tudo que eu mais amo é Harry Potter. E... O Enigma do Príncipe é o meu livro favorito da série. Tudo que fala do Voldemort. E... E também, né? As coisas pouco tristes. As coisas pouco tristes. Mas, é meu favorito da J.K. Rowling. Outro autor, agora... Falar, né? É meio clichê esse livro aqui. É um pouco clichê falar dele. Porém, vou falar. Que é Eduardo Spor. Meu autor nacional favorito. E um dos meus autores favoritos da vida. E, óbvio, né? Batalha do Apocalipse. Gente, já fiz um vídeo especial sobre a Batalha do Apocalipse. Até o Eduardo comentou no meu vídeo. Que eu fiquei muito feliz. É isso, gente. É Batalha do Apocalipse. Vou deixar o vídeo que eu fiz de Batalha do Apocalipse aí no box de informações. É... Meu autor favorito. E meu livro favorito. Ainda nem o livro que eu li na minha vida superou o amor que eu tenho por esse livro. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Eu amo demais. E... Quero reler, gente. Quero reler em breve. Eu já li duas vezes esse livro. Quero ler uma terceira. Porque, né? Esse livro aqui, gente, ele não me cansa. Sabe? Eu leio, ele não me cansa. É maravilhoso. E, por último, uma autora. Eu fui intercalando, né? Homem e mulher. Homem e mulher. Vamos finalizar com a mulher. Jane Austen. Uma das minhas autoras favoritas. Incríveis. Maravilhosas. Tudo pra mim. Que eu amo. Tá até aqui, ó. Essa parte aqui é toda de Jane Austen e Orgulho e Preconceito. Que é o livro que eu tô mostrando aqui, gente. Orgulho e Preconceito. O Sr. Darcy. Mr. Darcy. É um dos personagens que eu mais amo em toda a minha vida. A Elizabeth e o Dorcy. Tudo pra mim. Um dos casais mais maravilhosos. Que eu amo, assim, na vida. E não poderia deixar de mostrar Orgulho e Preconceito. A Jane Austen. Que é um livro incrível que eu amo. Eu sei que muita gente não gosta. Que é... Porque é um livro clássico, assim. Não é tão fácil de ser lido. Porém, gente. Amo, 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 amo demais. Esse livro é maravilhoso. Bom, gente. Esses foram os livros favoritos dos meus autores favoritos. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve aí no meu canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau.